Oi para todos, eu sou Daniel Curi do Mr. Charuto. Hoje o nosso charuto é um Ashton San Cristobal Quintessence em Robusto. 5 inches por 50 de ring gauge. 5 inches dá 13 centímetros mais ou menos. Um pouquinho menos. É o tamanho típico do Robusto. Ele tem um wrapper de semente cubana, um abano, mas plantado no Equador. E binder e a filler nicaragüenses de Esteli. Esse charuto, a gente nunca fumou junto um charuto da Ashton, é a primeira vez. E a Ashton, ela é reconhecida no mercado de não cubanos como uma empresa de charutos de alta qualidade. Ela não fabrica somente charutos de alta qualidade, mas fabrica especialmente charutos que são mais caros e tem o... Então sempre, como a gente chama aqui, o top shelf, que nas prateleiras de cima. Esse aqui tem um wrapper bem claro, não é um wrapper maduro. E ele é bem marrom claro, tipo café com leite, uma coisa assim. E um cheiro... Nada muito marcante mesmo, só o cheiro de feno, de vegetal. Não é doce, não tem muita pimenta. Talvez tenha um... É, não. Então um pouquinho doce aqui, mas um cheiro bem suave, nada muito agressivo, tá? E a Ashton, gente, uma outra característica dela, que ela é uma empresa que não está no mercado por tradição cubana. Vocês lembram daquele último vídeo que eu falei do mercado americano? Pois é, essa aqui, ela se compara àquelas duas que eu mencionei, Rocky Patel e Alec Bradley. São pessoas, o dono dela entrou no mundo dos charutos, no mercado dos charutos, apenas como um business, por dinheiro. Evidentemente, ele deve adorar charutos e tudo. E é uma empresa baseada na Filadélfia, a Ashton. E ele lá na Filadélfia, eles têm uma loja também chamada Holtz, que tem dois pontos de venda na cidade da Filadélfia. É uma loja online muito legal, por sinal. Então vamos às primeiras impressões do charuto. O fluxo sem resistência nenhuma, até estranho, parece um canudo, que está chupando num canudo de plástico. Não esperava isso por ser um cigarro de, igual eu falei, top shelf, das prateleiras de cima, de alta qualidade. Fumaça é muito fácil, mas está me impressionando a falta de resistência na puxada. E os sabores dele, eu vou dizer que é um sabor um pouco doce e madeira ou café, tem alguma coisa nesse sentido, de um pouco pesado. Mas está vindo tanto vento junto, que parece que está prejudicando um pouco a percepção de sabor. Não está vindo mais agora. Puxei mais devagar também, fez diferença. O retiro que eu disse de café e tudo, mas veio madeira, um gosto bem de cedro mesmo, de gosto de rio úmido. Aquele cheiro característico, e é isso, uma madeira adocicada, é isso que eu estou sentindo. Vamos deixar ele queimar um pouco mais, ver se esse fluxo dele volta a uma normalidade, aí eu volto para falar mais dos sabores, tá? E tomar cuidado para não esquentar, porque está muito, muito fácil de puxar. Já, já eu estou de volta. Bom, o fluxo continua exatamente como estava, extremamente sem resistência, mas os sabores estão vindo bem intensamente, tá? Então é só tomar cuidado para ele não esquentar. Eu sempre gosto de ir vendo aqui, colocando a mão aqui, os dedos, para sentir se está muito quente ou não, porque quando a fumaça vem quente, normalmente ela amarga ou a gente não sente os sabores do charuto. Mas agora eu estou sentindo perfeitamente. É bem mesmo aquilo, madeira bem adocicada, mas uma madeira seca. O cedro, talvez, não sei dizer qual madeira que é, mas bem um gosto, bem seco mesmo, bem na boca. Ele não chega a secar a boca, mas ele é áspero, vamos dizer, tá? É uma forma de tentar explicar o sabor que eu estou sentindo. Mas, por outro lado, por ele ser um charuto que está mais de um ano guardado, não é agressivo, mesmo essa aspereza não é agressiva. É ameno, é bem agradável. Até agora a única coisa que está me chamando a atenção negativamente é esse fluxo que eu esperava ter mais resistência, ser mais fácil de fumar, tá? Então, e uma coisa também que eu notei, que eu não tinha notado no wrapper, antes de acender, são aquelas, são umas saliências, uns pontinhos. Parece quando você olha de perto uma lixa de papel, que a gente chama aqui de tooth, que é dente, eu não sei como chama em português, e que na cinza aparece como umas bolinhas brancas. Eu acho isso lindo, né? Eu acho muito bonito quando a cinza oferece isso. Não é sinal de muita coisa, tá? Em termos de sabor, que vai aumentar o sabor, modificar o sabor do charuto. Simplesmente são os olhos da folha que se aglomeram e formam pontos. E isso vem da natureza da folha. Acho que o tempo também, não tenho muita certeza, mas acho que o fato de ele ter guardado um ano e meio não criou esses dentes no wrapper. Mas eu vou tentar fazer um close-up aqui para mostrar a foto da cinza desse tooth, dessas bolinhas brancas. Então vamos continuar aqui, eu vou fumar mais um pouco, e já já eu volto para falar um pouquinho mais da Ashton também. Já estou chegando aqui, bem próximo à Band já. E ele continua com o fluxo muito aberto, está queimando muito rápido, tem que tomar muito cuidado. A gente, quando está puxando, você vê a brasa consumindo o tabaco. E eu não falei da Band ainda, porque eu queria deixar para fazer uma sessão especial para ela, porque a Band é muito bonita, ela é muito rica, é uma Band bem tropical, com uma arara. Vocês devem estar vendo a foto aí agora. Ela é bem desenhada, ela é bem projetada, vamos dizer assim. Sai facilmente, não tem nenhum excesso de cola, também isso é esperado no charuto dessa qualidade. E aqui, ela é bem grandona, vocês estão vendo. Agora uma coisa que até eu coloquei esses dias no Facebook, uma pergunta, se vocês tiram a Band normalmente, e o que mais me chamou a atenção foram os comentários dizendo a respeito de, uma preocupação se a Band é ou não uma, manter a Band, ou tirá-la é ou não uma forma de ostentação. Eu acho o seguinte, isso é uma opção pessoal, como tudo, no charuto, mas se for pensar do ponto de vista de ostentação, mesmo quem não tem o que ostentar, ostenta, e às vezes quem teria motivos para ostentar, não ostenta. Então eu acho que eu não relaciono a Band a nenhuma atitude de ostentação, e eu, antes, quando eu comecei a fumar, eu não sabia qual que era o certo, entre aspas, mas eu ouvi um produtor de charutos, que eu não me lembro quem é, tentei lembrar, mas não me lembro o nome dele, nem o charuto que ele produz, e ele disse o seguinte, olha, tem tanto trabalho envolvido num charuto, tem um indito popular que fala que de 200 a 300 mãos tocam o charuto, antes de chegar na mão da pessoa que vai fumar, que manter a Band é um respeito pela fábrica, pelas todas essas pessoas que trabalharam para fazer o seu charuto, o charuto que você está fumando. A partir desse dia, eu me convenci que manter a Band é uma forma de respeitar a fábrica, ou respeitar quem produziu o charuto. Então, para mim, é definitivo, eu tiro a hora que a brasa está chegando perto, porque eu não vou fumar a Band, ninguém vai fazer isso. Apesar de dizerem que tem um charuto aí que pode fumar a Band, que a Band é feita de tabaco também, mas não é. Não é isso, não. Depois eu vou até fazer um review desse charuto. É o Oscar, é o Leaf by Oscar. Então é isso, em termos de Band era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou continuar fumando aqui, porque os sabores, eu posso dizer para vocês o seguinte, chegou um pouquinho de pimenta no finish, e o finish está mais longo. Mas, assim, nada, nenhuma transição até agora, nenhuma modificação no gosto, e o gosto simplesmente ficou mais intenso um pouco. Aquela madeira está um pouquinho mais intensa, mas não é muito complexo e sem transições. Então eu vou fumar, provavelmente eu volto no final para dar umas últimas informações sobre a Ayrton e sobre a fabricação desse charuto aqui. Até já. Esse charuto aqui, acho que ele veio para me surpreender mesmo. Me surpreendeu pelo fluxo muito aberto, mas a construção foi perfeita durante o... a performance perfeita durante toda a fumada, mas dois ou três puffs depois que eu desliguei a câmera, ele teve uma transição. Mudou significativamente o sabor dele. Aquela aspereza da madeira que eu falei intensificou, a doçura aumentou bastante e veio um gosto bem acentuado de café, que fica no finish por um longo tempo e sobrepõe a madeira no finish. Então agora eu estou sentindo aqui um gosto de café com uma doçura, que foi uma modificação muito intensa, muito inesperada também. Mas sempre lembrando que a construção, a facilidade do fluxo me incomodou o tempo todo. E uma última coisa que eu queria falar sobre a Ayrton, que ela fabrica também alguns cigarros de baixo custo. Um deles eu gosto muito é o Argyle. Ele até está no sample para iniciantes na Mr. Charuto Loja. E especificamente esse charuto aqui, o Quintessence, ele é feito na Nicarágua, na fábrica da My Father Cigars. E o blender desse cigarro especificamente é o Pepin Garcia, ou a equipe de blenders da My Father Cigar. Então isso só salienta aquela característica da Ayrton ser uma empresa que está na indústria de charutos apenas do ponto de vista comercial. Eles nem blender eles têm, nada. Eles usam blenders de outras fábricas, de outras casas que produzem charutos. Então é isso que eu tinha para falar para ele. É um charuto desse sobre esse charuto. É um charuto realmente de alta qualidade, apesar desse problema no fluxo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que assinem o canal no YouTube e que continuem fumando bem. Até a próxima e muito obrigado. E até a próxima e muito obrigado.